Boa noite a todos. É um prazer começar aqui uma satisfação. A mesa nos confins do prazer do nono congresso internacional de filosofia da psicanálise, que tem o título Ler Freud, uma homenagem a Luiz Roberto Monzani, e essa mesa será a respeito, uma fala, uma abordagem, uma discussão com o terceiro capítulo de um livro do Monzani, que fala sobre filosofia da psicanálise, importante, no GT que organiza esse congresso, que é nos confins do prazer. Agradeço a mesa, estamos aqui com uma mesa excelente, Eduardo, Ana Carolina, Fátima e Aline. vou apresentar cada um dos participantes, já agradecendo aqui a mesa também. Bom, Eduardo Ribeiro da Fonseca, professor da PUC do Paraná, é o coordenador do GT, que organizou esse congresso, o GT de filosofia e psicanálise, foi quem, junto com a Leia, teve a ideia do congresso, e somos muito agradecidas ao Eduardo, é uma pessoa com um vigor intelectual inacreditável, se deve o congresso a ele. Vou falar um pouco do Eduardo, hoje eu até estava perguntando para ele, o Eduardo começa nas artes, no cinema, teatro, depois ele parece que vai para a tradução, faz psicologia, e depois chega traduzindo Schopenhauer na filosofia. E aí trabalha com, e já ganhou dois prêmios Jabuti, tem o texto dele, que é o conceito de Thibbing, Freud, Schopenhauer e Nietzsche, que ganhou o prêmio Jabuti, a tradução também do Schopenhauer. E estou querendo falar uma coisa, que o Eduardo ontem teve uma participação que foi emocionante, para mim é emocionante, na mesa sobre o Winnicott, quando ele traz a Helena, a filha dele, que nasceu um mês, e que foi nessa organização do congresso, e, assim, se a gente está aqui, de alguma forma, elaborando o luto do Monzani, acho que essa imagem foi linda, uma elaboração do luto com a vida, com a Helena, a Helena é a marca disso, e acho que até foi bonito ali, o recém-nascido, que não é a criança, até a Carolina falou, não é a criança sexualizada, mas a criança ali que precisa de apoio, que tem a queda, então é essa a vida a partir do luto mesmo, essa vida que surge, filosofia a serviço da vida, acho que é um pouco, acho que a marca, a filosofia do combate foi linda ali. e agradeço por todo mundo a possibilidade desse congresso. Vou apresentar agora, que vai ser a sequência das falas, a Aline Sanches, que é da Universidade Estadual de Maringá. Aline, ela é psicóloga de formação, depois acho que fez mestrado na UFSCar, acho que foi com o Richard, mas teve a possibilidade ali de conviver ali com o Monzani, depois a Aline fez, não, doutorado na UFSCar, e depois em Paris 7 também, fez outro doutorado. A Aline é alguém que, as apresentações sempre são super com uma leveza e uma potência, acho que é essa filosofia ao serviço da vida, estou pensando até a Aline é super leve e sempre com uma graça impressionante, está dentro ali dessa filosofia ao serviço da vida mesmo. Acho que é muito legal ela vir depois, trabalhando sempre com Deleuze, e hoje também vai dialogar com, acho que esse capítulo do Monzani, a partir dessa visão do Deleuze. Depois a Fátima, Carol Preso, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Fátima, ela é da UFSCar, ela também é psicóloga, depois fez mestrado, doutorado na filosofia, acho que o doutorado fez com o Monzani, depois fez pós-doutorado. A Fátima, acho que, além de ficar lá na UFSCar, foi uma pessoa super presente, eu acho, na vida do Monzani. Então, além, escreveu artigos com o Monzani, então, além desse lado intelectual, produtivo e teórico, acho que a Fátima tem uma relação familiar ali, afetiva com o Monzani, que é superimportante, e dá a essa mesa aqui uma característica bem afetiva e familiar mesmo. Acho que o Richard, em São Carlos, toda a formação do GT, na possibilidade de manter a filosofia da psicanálise na UFSCar, e a Fátima ali com, tanto do ponto de vista intelectual, quanto também do ponto de vista ali da amizade com o Monzani, com a Josete, foi super, acho que é, ímpar essa relação. e a Ana Carolina Soliva Soria, que é da UFSCar atualmente, que, saindo o Richard, acho que foi quem organizou, quem manteve essa vida ali da filosofia da psicanálise, lá na filosofia da UFSCar, mantendo esse pé do GT lá. A Ana Carolina também, acho que vai ter essa questão afetiva superimportante, principalmente nos últimos anos aí, do Monzani, eu acho que, pensando um pouco sobre a Helena, do Eduardo, me veio muito assim, eu fiquei pensando do Monzani, o Monzani, essa questão da filosofia e da vida, e acho que, ultimamente, o Monzani, ele se afasta da filosofia, e, claro, que ele continuava lendo, mas, em termos de produção, ele se afasta um pouco, ele, eu fiquei pensando, para onde vai o Monzani? Acho que para a Josete, a Josete passa a ser uma pessoa importantíssima na vida dele, eu acho que é quase que o amor, a Josete foi isso, e eu acho que, assim, tanto a Fátima como a Ana Carolina faziam essa ponte da filosofia com a família, a Josete, a Josete resolvia tudo, e a Josete é a pulsão de vida ali, ela, de fato, tinha um cuidado enorme com o Monzani, sabia de tudo, a jantava, e é engraçado, assim, fico pensando, até saía de casa, se a Josete saía, quando ela chegava, parecia que iluminava o Monzani, eu acho que isso foi muito importante, eu queria dar esse depoimento ali, da Josete, o papel dela, e eu acho que vocês duas faziam esse papel da filosofia, de continuar pensando, e essa relação familiar afetiva. Bom, não cabe eu ficar falando aqui, acho só que eu queria destacar esse lado pessoal, então, é uma homenagem mais que intelectual, e ver para onde foi o pensamento do Monzani, também uma homenagem muito afetiva, essa mesa tem pessoas muito importantes para o Monzani, nos últimos, desde que ele fica doente, e claro que antes também, mas nessa relação da filosofia com a casa dele. Bom, é isso, gente, muito obrigado, ótimos trabalhos, e vamos elaborar com vida esse luto. Então, passo a palavra a Eduardo Ribeiro da Fonseca. Boa noite, Fernanda, boa noite, Ana Carolina, Fátima, Aline, amigas, colegas, que eu admiro muito, venho, obviamente, acompanhando os trabalhos de vocês já há algum tempo, e sempre com grande interesse, e é de fato um prazer também compartilhar essa mesa com vocês, poder desfrutar desse momento, no meio do nosso congresso, tão concebido, em meio a esse mar revoltoso, como, usando uma linguagem Fernanda Mithiana, nosso congresso é como um domo sobre um rio de águas turbulentas, de algum jeito ele se sustenta nesse momento onde tudo é desfavorável, é preciso ressaltar a dificuldade de obter financiamento para fazer as coisas, a dificuldade de nós não podermos nos reunir presencialmente, e os custos da pandemia em termos de desgaste, a gente está talvez chegando a um final, mas aí aparece uma variante nova, que é justamente uma variável nova, e a gente não sabe como é que isso vai se dar no ano que vem, a perspectiva do encontro da Ampov, mas ainda em meio a toda essa ordem conturbada, a gente consegue fazer um congresso dessa magnitude, com essa potência, e nessa mesa as pessoas que estão me acompanhando são pessoas com uma carreira brilhante, todas elas, e é realmente admirável poder desfrutar da companhia delas. Gostaria de falar um pouquinho a respeito do que a Fernanda falou, das questões ligadas à arte e à Helena, tudo isso. Queria dizer que eu vejo, de fato, a vida, a filosofia, a ciência, a psicanálise, do ponto de vista da transformação de uma poética realmente, de algo que se transfigura continuamente e que continuamente tem que desvelar a existência, todas essas formas, no seu melhor momento, que desvelam a vida, a existência. E é isso que eu vejo também na presença da Helena na minha vida, ainda mais nesse momento de perda, de muitas perdas, porque a gente está falando da perda do Monzani, uma perda que atinge todo o grupo, desde dos formadores desse grupo, dentre os quais alguns de vocês, algumas de vocês que estão conosco aqui hoje, e as pessoas que foram também entrando no GT, como eu, que não foram particularmente pessoas que estão nessa relação, que a Ana Carolina e que a Fátima e que o Francisco Borra, que estão nos assistindo, viveram, vivenciaram, o Carlos Eduardo, o próprio Eime, todos puderam conviver, o próprio Mezan, eu mostrei seis minutos de vídeo do Mezan, mas foram 44, 46 minutos dele falando sobre o Monzani, e o Mezan tem uma arquitetura visual na fala dele que você consegue realmente visualizar o que ele fala, então, eu sou uma espécie desse ponto de vista um estranho no Ninho, porque eu não tive esse tipo de convívio com o Monzani, eu assisti ele da plateia algumas vezes, fiquei muito admirado com aquele jeitão dele, porque ele realmente parecia muito concentrado o tempo inteiro, mas ao mesmo até muito leve, saltitante entre as palavras, muito interessante o jeito dele, e a leitura dos livros, e aqui importa para a gente especialmente o movimento do pensamento, o texto dele que é parte do doutorado e se transforma em livro, e sobre o qual o Mezan falou longamente, não só aquele trecho que foi colocado no pequeno vídeo, mas ele falou bastante mais das circunstâncias e como aquilo afetou toda a existência do Mezan, de fato, como eu coloquei naquele trechinho do vídeo, praticamente como um norte magnético na existência dele, como uma estrela do norte que o conduziu na direção da psicanálise e da qual ele não se afastou até hoje. Então, eu não tive a sorte de ter esse convívio, acho também impressionante o Monzani metodologicamente, claro que a gente também vê, leia os questionamentos, os embates, mas que são embates sadios também no contexto da filosofia, e conclusões às vezes opostas, mas que tem uma... que partem de argumentos também legítimos. Em relação ao modo de trabalhar do Monzani e essa interessante forma dele lidar com as coisas da obra do Freud, com uma continuidade com rupturas, mas que são rupturas que estão dentro da própria reconstituição da teoria, a teoria se recolocando, resolvendo novos problemas, isso também é algo que está na minha perspectiva, e, de fato, eu não vejo a obra do Freud como uma obra feita de rupturas, eu vejo como uma obra feita de perspectivas, quer dizer, ela se coloca sempre diante de uma nova perspectiva, especialmente do ponto de vista teórico, lançar novas questões em torno de problemas antigos, como o problema da agressividade, como o problema da culpabilidade, e colocar não apenas conceitos novos, mas novas redes conceituais, articuladas, estruturadas de uma determinada maneira, como uma maneira de pensar os problemas da clínica, essa dimensão eu acho que o Monzani capta muito bem na obra dele, e eu acho que é motivo de muitas reflexões de todas as pessoas que tiveram a felicidade de lê-lo. E eu reforço aqui, até me emociono porque eu penso naquele momento em julho, um momento triste que nós vivemos, porque são muitas perdas, não é só o Monzani, a perda do Monzani é gigantesca, mas nós tivemos muitas perdas em todos os setores da sociedade, pessoas queridas, pessoas próximas, então, tenho até que respirar aqui para pensar nisso, mas é um fato, a maneira como essa obra do Monzani toca as pessoas tanto de um ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista do estilo, o modo dele escrever, é um negócio impressionante, é de um refinamento impressionante. Eu considero ele um irmão espiritual, apesar de nunca ter sido realmente entre um amigo, uma pessoa com a qual eu tive contato. O que eu vou ler agora, eu ocupei bastante tempo fazendo essa homenagem, sei que, como sempre acontece, quando eu tomo a palavra, eu acabo me excedendo em alguma coisa, e acabei tendo a necessidade de falar isso. Por quê? Porque eu realmente aprecio o modo do Monzani escrever. Não só o modo como ele pensa, não só a minha afinidade com esse modo de pensar, mas a maneira como ele faz isso, a maneira como ele pensa, a maneira como ele escreve, a maneira como a Maria Lúcia falou no depoimento dela, essa maneira clara, mas que transparece inteligência, senso de humor, o apuro no uso da linguagem. Isso são poucos na história, são poucas as pessoas que têm essa capacidade toda. E eu acho que foi uma grande felicidade para nós, porque agora eu convivo também, através de vocês, com os verdadeiros frutos do trabalho do Monzani, que é essa luz que se espalha aqui no meio de nós. a luz, que a Helena, o nome Helena significa, ela é a luz que surge entre nós, mas essa luz já estava entre nós, então, é isso que resiste à morte humana, é isso que nos caracteriza fora do tempo, do espaço. Nós estamos no tempo e no espaço, mas isso faz com que a gente de alguma forma ultrapasse isso, e o Monzani continua aqui vivo. em todo caso, já tendo gasto esse tempão, eu vou tentar falar um pouco do meu texto, que na verdade não corresponde ao tipo de trabalho que o Monzani faz, quer dizer, não é uma tentativa de estabelecer um diálogo com os processos do Monzani, porque eu preferi fazer essas observações iniciais, que oferecem de certo modo o contraste de uma síntese dessas questões relacionadas ao prazer e ao desprazer no conjunto da obra do Freud, quer dizer, então, é uma outra forma de trabalhar, mas que no contexto do tempo que nós temos aqui, não se trata de um livro, mas de uma breve apresentação, eu acredito que vou conseguir falar alguma coisa, né? Então, esse é o meu título, Freud, prazer e desprazer de um ponto de vista pulsional. Então, essa apresentação, eu já escrevo aqui, procura expor a relação entre prazer e desprazer de um ponto de vista pulsional no interior da obra freudiana, portanto, uma espécie de síntese que, de certo modo, eu desconsidero no lançado movimento freudiano ao longo da obra como um todo, que é a característica do livro de Monsang, que eu citei agora há pouco, isso é a perspectiva daquilo que persiste em meios necessários rupturas e mudanças para tentar estabelecer simplesmente o que, de fato, existe como aquilo que na nossa interpretação pode ser compreendido como um saldo do conjunto da teoria acerca do prazer e do desprazer, de um ponto de vista, como eu disse, pulsional. Então, a gente está falando aqui de uma perspectiva teórica, de uma teoria da psicanálise. Ou seja, observamos aqui a forma como, em geral, o contexto pulsional utilizado por Freud para situar as questões levantadas pela reflexão acerca do prazer e do desprazer. Primariamente, toda a pulsão provoca desprazer, pois, a partir do momento em que o psiquismo acumula estímulos ou, de um ponto de vista fisio-psicológico, acumula energia, faz pressão por se descarregar e é isso que o esforço vital do psiquismo tenta corrigir, tendo como método o prazer, visto, então, como um prazer de descarga. Portanto, as sensações de natureza prazerosa não têm nada de inerentemente propulsor, um impelente nelas mesmas. e o ressalto aqui é a referência ao drânio, ao ímpeto, à pressão, enquanto as desprazerosas o têm no mais alto grau. Fernando, você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Antes que eu engate aqui no monólogo sem fim. então, as desprazerosas têm essa característica propulsora. As últimas, essas desprazerosas, imperem no sentido da mudança, da descarga, e é por isso que Freud interpreta o desprazer como implicando em uma uma elevação e o desprazer implicando numa redução da catexia energética. A relação da pulsão com o desprazer é coisa primária e torna-se o foco da explicação dos atos humanos que buscam remover o excesso de estimulação. isso se deve à característica comum às pulsões de arrancar o indivíduo da posição passiva levando-o a agir para restaurar um suposto equilíbrio que no fundo é apenas uma meta ideal e só pode ser atingida com o desaparecimento da autoconsciência. Sendo assim, Freud estabelece entre a pulsão e o prazer uma relação meramente indireta ou subordinada que deve passar primeiro pela situação de desprazer. A tendência da energia que não é descarregada é a de se acumular gerando tensão e necessidade imediata de agir como se fosse uma carência ou uma necessidade. Quando Freud aborda o prazer em geral se trata desse alívio após um excesso desagradável de estimulação anterior. Trata-se, portanto, de algo mais aparentado à satisfação. No entanto, uma estimulação leve carga e descarga numa sucessão rápida em um órgão pode ser percebida também como agradável. Isso leva a Freud a considerar a pulsão também sobre o ponto de vista do prazer. Tem um elemento positivo no sentido filosófico do tempo. A ênfase no prazer como algo secundário e resultante da sensação dos estímulos é comum nas diversas fases de desenvolvimento da doutrina das pulsões freudiana. Contudo, nem sempre o estímulo orgânico coloca o impulso sob a pressão do desfrazer. E cito Freud. Lancemos primeiramente um olhar sobre o modo como as zonas erógenas se encaixam na nova ordem. sobre elas recai um papel importante na introdução da excitação sexual. O olho, talvez o ponto mais afastado do objeto sexual, é o que com mais frequência pode ser estimulado na situação de cortejar um objeto pela qualidade peculiar cuja causa no objeto sexual costuma ser chamada de beleza. Daí se chamarem os méritos do objeto sexual de atrativos. Voltando ao meu texto, esses estímulos internos ou externos são agradáveis porque propiciam a pressão suave sobre o sistema e descarga simultânea, eliminando da percepção outros estímulos externos que possam ser sentidos como desagradáveis. de um ponto de vista avaliativo, trata-se do estabelecimento de índices da adequação do objeto percebido como possibilidade de orientação dos esforços de satisfação. O quanto o objeto pode ser efetivamente satisfatório não está garantido nesse processo. Além disso, há situações em que há um grande acúmulo de tensão que pode gerar prazer, como no caso da sexualidade infantil e das relações preliminares da sexualidade adulta que estão em relação com determinadas fontes orgânicas e prazer, ou seja, as zonas erógenas. Podem ser muito variadas. Assim, a explicação de Freud sobre a sexualidade exige a consideração da estimulação proposital de uma zona erógena. Essa estimulação provoca a tensão suplementar na zona erógena ou ativa a puna e repouso. A ativação e repouso envolve componentes de memória, estando, portanto, previamente associada à obtenção de prazer. Eu cito Freud, o fim sexual da pulsão infantil consiste em fazer surgir a satisfação pelo estímulo apropriado de uma zona erógena elegida de uma ou outra maneira. Essa satisfação que tem que ter sido experimentada anteriormente para deixar uma necessidade de repetição. O estado de necessidade que exige o retorno da satisfação se revela de duas formas distintas. Uma peculiar sensação de tensão que tem mais um caráter de desprazer e por um estímulo prurido centralmente condicionado e projetado na zona erógena periférica. Pode-se, portanto, formular também o fim sexual dizendo que está constituído pelo ato de substituir o estímulo projetado na zona erógena por aquela outra excitação exterior que faz cessar a sensação de prurido fazendo surgir a satisfação. essa excitação exterior constituirá, na maioria dos casos, em uma manipulação análoga da sucção. Unicamente pode-nos parecer estranho que, para fazer cessar uma excitação, seja necessária uma segunda nova excitação produzida no mesmo lugar. E aí eu volto ao meu texto. Nesse caso, há estímulos que se acumulam e deveriam provocar a desfrazer, mas que mesmo assim, paradoxalmente, estão associados ao prazer. O desfrazer não é visto como tal devido à sua associação com o prazer concomitante à estimulação. Caso o desfrazer fosse constante ou excessivo e não resultasse em experiência de prazer, o caminho estaria barrado. É exatamente porque a sexualidade não se equipara à genitalidade, mas antes tem sua origem em um campo mais amplo, isso é, todo o organismo que adevém a importância da... o todo do organismo que adevém a importância da perversa e polimórfica sexualidade infantil associada por Freud às condições de pré-prazer da sexualidade adulta. A infância não poderá ser percebida por Freud como um período assexuado da vida. Pelo contrário, o desenvolvimento sexual, expressão equivalente à de desenvolvimento da libido, segue um longo percurso análogo à própria experiência do viver. Freud estuda a noção de sexualidade infantil a partir da percepção de sua natureza autoerótica que envolve a estimulação do prazer numa zona erógena particular, privilegiada e com funções parciais, isto é, que não estão ainda sob o primado da zona genital. A subordinação da sexualidade infantil à genitalidade na vida adulta é uma regra aparentemente biológica no âmbito da herança filogenética, mas que não garante seu resultado a não ser de modo normativo, isto é, não teleológico. Em todo caso, do ponto de vista normativo, a sexualidade infantil não é de fato abandonada, mas antes subordina-se e apoia a genitalidade. Em relação à natureza da sexualidade adulta, Freud delineia uma situação na qual, durante a progressiva excitação sexual, sente-se cada vez mais prazer até que se chega ao orgasmo. Os estímulos se acumulam prazerosamente até o momento de clímax, possível pelo amadurecimento e pelo privilégio no adulto da zona erógena genital. Freud soluciona o paradoxo teórico sugerido nessa situação, pensando que na excitação sexual e no posterior orgasmo, há uma associação entre prazer preliminar, olhar, cariça, palavras, isso é, sexualidade infantil, e o concomitante aumento do desprazer propriamente sexual. Há um crescimento da tensão libidinal, ocasionado pela ação hormonal e, em seguida, a necessidade de descarga através do orgasmo. As atividades sexuais preliminares apresentam descargas imediatas que não permitem grande acúmulo de tensão. Ocorre em paralelo ao aumento do desprazer e ansiedade provocado pelo acúmulo de secreções sexuais até um nível em que este último não pode mais ser encoberto pelo prazer preparatório. torna-se, então, necessária a descarga através do orgasmo. Este é associado à satisfação das expulsões provenientes da zona erógena genital. Nesse caso, o alívio é enorme e imediato, anulando o desprazer. Bom, o texto ele segue bastante adiante ainda, né, e o modo como imagino... Fernanda, eu tenho ainda um minutinho? É, vai concluindo. Só quis aparecer para você e concluir. Legal. Então, há um paradoxo inerente, que esse paradoxo inclusive é percebido pelo Monzani, entre justamente essa pluralidade da sexualidade, quer dizer, esse elemento absolutamente algo que floresce na existência de múltiplas maneiras, isso nos três ensaios é uma coisa muito patente, a maneira como a sexualidade pode ser muito plural, muito diversa, mas ao mesmo tempo o Monzani fala assim que Freud morre na praia, porque vai vincular tudo isso ao final de um desenvolvimento à própria genitalidade e, enfim, a um modo convencional de pensar o problema dos gêneros e da própria sexualidade humana. subordinando isso tudo a um modo patriarcal, notadamente europeu e algo machista de encarar as coisas. Mas, assim, é tudo de certa maneira presente, mas não resume a potência de Freud para nos colocar problemas. Eu acho que é a missão dos psicanalistas e não do Freud fazer esses temas avançarem. E Freud nos proporciona um campo para isso e isso está bastante manifesto nas obras de muitos colegas aqui do nosso GT. Agradeço, Fernanda, espero não ter ultrapassado muito. Está ótimo, muito obrigada. A sexualidade, acho que se tem esse fechar, você mostra também toda essa potencialidade, né? É interessante. As perguntas, a gente deixa para o final, a discussão. Eu acho que eu vou mudar a ordem, porque talvez a Fátima tenha aí uma questão de horário, então eu vou pedir para a Fátima apresentar agora, se vocês não virem problema e depois a Aline fica depois da Fátima, melhor a Fátima por esse horário, né? A Fátima ela vai apresentar o título, não sei se vai mudar um pouco, mas Freud e Terenberg sobre a função de morte. Bom, obrigada, Fernanda. Em primeiro lugar, quero parabenizar os organizadores, Eduardo, Leia, Carolina, Wayne, são muitos, quero parabenizar a todos pela realização desse congresso. Bom, como a Fernanda comentou, eu fui aluna de doutorado, de pós-doutorado do Monzani, mas, além de aluna Monzani, eu tive o prazer de ter o Monzani como um grande amigo, uma pessoa com quem eu sempre tive muito contato pessoal e profissional também, é uma pessoa que eu admiro muito, admiro o pensador, o escritor e ele como pessoa também, né? Então, ele sempre foi um modelo para mim, e a última vez que a gente se encontrou foi no começo de janeiro de 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Depois, infelizmente, por causa da pandemia, não teve como a gente se encontrar, mas, e foi um dia que ele passou o dia lá em casa, a gente fez um churrasco, e era impressionante, assim, como o entusiasmo dele ainda, assim, com tudo, e principalmente com o Freud, né? A gente ficou conversando sobre o manuscrito recém-publicado do Freud, ele estava me falando daquilo, na verdade, eu nem conhecia ainda, é impressionante, assim, como a vida inteira, como o tempo inteiro, até o fim, ele manteve esse entusiasmo pelo conhecimento, pela psicanálise, é um dia que eu não queria que tivesse terminado, foi até, ninguém queria que acabasse aquilo, e foi legal que no fim deu uma chuva enorme, e é uma chácara, então a gente estava lá no fundo, não tinha como eles irem para o carro, então eles não, eles tiveram que ficar muito mais tempo, foi uma chuva tão grande, tão grande, que não tinha como sair, e é claro, né, eu queria que ele estivesse aqui com a gente, né, muito triste, eu ainda, eu ainda me surpreendo, às vezes, quando eu penso que ele não está mais aqui, eu queria muito que ele estivesse aqui com a gente. Esse trabalho que eu vou apresentar é um trabalho sobre o, eu vou comentar um pouco dos, de alguns dos principais problemas, impasses, do Além do Princípio do Prazer, da defesa do Freud, do segundo dualismo impulsional, e vou comentar um pouco sobre a concepção do Otto Kahnberg de instinto de morte. O Otto Kahnberg é um psicanalista vienense, né, que fez a carreira principalmente nos Estados Unidos, ele é muito, eu acho muito interessante, porque ele trabalhou principalmente com transtornos de personalidade muito severos, que o Freud não teve oportunidade de trabalhar, e ele traz um conhecimento desse tipo de patologia que é bem interessante, eu acho que ele é dos principais, dos maiores psicanalistas atuais, vivo, né, ele está vivo ainda. e ele, eu vou comentar um pouco como que a proposta dele, a concepção dele de pulsão de morte, de certa forma, permite escapar de alguns dos impasses com os quais o Freud se deparou na defesa do segundo dualismo impulsional. Bom, o Monzani, particularmente o capítulo do Monzani sobre o Além do Princípio do Prazer, bom, o livro Freud, o Movimento de um Pensamento é um livro maravilhoso, acho que é um dos livros mais bonitos que já foram escritos sobre Freud, e esse capítulo em especial sobre os confins do prazer, assim, eu acho o melhor texto que foi escrito sobre o Além do Princípio do Prazer. Nesse texto, o Monzani fala que a noção de pulsão de morte é uma das mais confusas e das mais difíceis de serem compreendidas no interior da teoria freudiana, é um paradoxo porque, ela é uma noção das mais difíceis de serem compreendidas, mas, por outro lado, é uma noção que, como o próprio Monzani fala, sempre esteve ali, né, o Monzani fala que com a ideia de, quando Freud introduz a ideia de pulsão de morte, ele está conferindo direito de cidadania a algo que sempre esteve presente, e eu acho que é isso mesmo, concordo plenamente com isso, sempre concordei, e eu acho que é justamente por isso, por ser alguma coisa tão intrínseca a teoria, que, que, é, o segundo dualismo pulsional não consegue ser satisfatoriamente sustentado, né, então vou comentar um pouquinho do Além do Princípio do Prazer e depois pular para o Otto Kerbeck, fazer uma coisa muito esquemática, né, então, o, como se sabe, né, no projeto de uma psicologia, o Freud introduz a ideia de princípio de inércia, segundo a qual o todo, a tendência primária do psiquismo é descarregar todos os estímulos que incidem sobre ele da forma mais direta possível, né, quando o Freud coloca essa tendência na base do psiquismo, ele está se comprometendo com a ideia de que a tendência à aniquilação do psiquismo, pelo menos, é a tendência fundamental, né, então, de certa forma, esse impulso autodestrutivo, esse impulso de aniquilação dos processos psíquicos, ele, ele, ele está presente a partir do momento em que o Freud introduz esse princípio na base da teoria. O princípio de inércia teria que ser substituído pela tendência à constância, porque, por causa da necessidade de descarregar os estímulos endógenos, e o Freud, ele argumenta, né, lá, muito coerentemente, que, por trás da tendência à constância, a meta última de descarga da excitação da forma mais direta possível continua atuando, não é isso? E essa ideia, ela, sobre esses princípios, ela se mantém ao longo de toda a obra, ele retoma isso em todos os textos metapsicológicos, né, quando chega no além do princípio do prazer, ele vai colocar a questão, vai argumentar que não é mais possível defender que o princípio do prazer é o princípio primário, essa é uma ideia que, essa ideia de que o princípio do prazer é o princípio que predomina, que governa soberano, né, no início do funcionamento mental, essa é uma ideia que surge a partir da interpretação dos sonhos, né, e o Freud, então, no além do princípio do prazer, vai concluir, é necessário admitir, é necessário supor que existe uma compulsão à repetição que consiste em um funcionamento mais primitivo do que aquele regido pelo princípio do prazer, ele vai falar que esse funcionamento primitivo que consiste em uma compulsão à repetição é regido pelo princípio de nirvana, né, e ele se pergunta, né, sobre qual seria a relação entre a compulsão à repetição e o pulsional, ali no além do princípio do prazer, e ele vai responder que a compulsão à repetição é a essência da pulsão, né, ele vai dizer a pulsão inerente ao orgânico vivo de regressar a um estado anterior. Quando Freud define a pulsão dessa forma, ele está redefinindo, ele está ampliando totalmente o conceito de pulsão, né, porque a pulsão até então tinha sido pensada como um conceito que está na fronteira entre o psíquico e o somático. Nesse momento, Freud está dizendo que a pulsão é um esforço inerente ao orgânico vivo de regressar a um estado anterior e alguma coisa que tenha a ver com a vida, né, e não apenas com o psiquismo. E ele se pergunta, mas qual é esse estado anterior ao qual a pulsão visa regressar? E ele vai responder que é o estado de ausência de estimulação, né, que é o estado de ausência de vida, então, quando surgiu os estímulos na matéria inanimada, junto com esse surgimento da vida, surgiu a tendência a retornar ao estado anterior de ausência de estímulo. Então, ele vai chegar na ideia de pulsão de morte, né, que, como o Monzani fala, é a explicitação de algo que sempre esteve presente. Como eu comentei, quando ele introduz a hipótese de que na base do psiquismo está a tendência à descarga máxima da excitação, ele está, de certa forma, colocando essa tendência à morte por trás de todos os processos psíquicos, e, então, nesse momento, ele está nomeando alguma coisa que, de certa forma, sempre já, sempre esteve presente na teoria. E o Freud argumenta de forma muito convincente também que as pulsões de autoconservação são plenamente compatíveis com a pulsão de morte, né, e durante um tempo, durante um período no texto, a vida é alguma coisa que emerge, a vida se mantém devido unicamente à ação dos estímulos externos, né, não existe um impulso que propicia que quer manter a vida, isso no primeiro momento do texto, né, em seguida, o Freud vai dizer não, é necessário supor que existem pulsões que se opõem à ação da pulsão de morte, são as pulsões sexuais, de início ele vai mencionar a ação das células geminativas, depois ele chega em alguma coisa mais ampla relacionada à pulsão sexual que trabalharia no sentido oposto ao sentido da pulsão de morte, né, ele vai dizer a pulsão sexual ela visa promover o contato entre os corpos, aumentar a estimulação, né, e é isso que neutraliza a pulsão de morte. Se a gente pensa nessa definição quando ele fala isso, né, a pulsão de vida ela busca o aumento dos estímulos, busca produzir o contato entre os corpos, se a gente pensa na maneira como ele tinha definido a pulsão como a pulsão sexual, né, como algo que, como tendo como meta a descarga da excitação que emerge a partir das homerógenas, então a gente pode dizer que por trás desse objetivo, por trás desse aumento de estímulo como uma meta que está por trás disso, ainda está a descarga de excitação, né, então nesse sentido, quando a gente interpreta dessa forma, é possível argumentar que a pulsão de morte está por trás da pulsão sexual, esse é um dos problemas que torna problemática a defesa do segundo dualismo pulsional. No segundo momento do texto, Freud vai dizer que as pulsões de autoconservação, elas são pulsões de vida, então, de início era pulsão de morte, depois é pulsão de vida, e ele não explica claramente, né, essa relação e não volta a comentar o fato de que ele mesmo tinha deixado muito claro como as pulsões de autoconservação são compatíveis com a pulsão de morte, e se a gente pensa nessa tendência fundamental a descarregar os estímulos, fica difícil de escapar também da ideia de que a pulsão de morte está por trás da pulsão de autoconservação. Esse é outro problema que abava o segundo dualismo pulsional, né, existem vários, né, a maneira como ele pensa os princípios que governam o funcionamento mental, principalmente como a maneira como ele explica a relação entre os princípios e as pulsões no texto Problema Econômico do Masoquismo novamente coloca essa questão de que parece que a pulsão de morte está por trás da pulsão de vida, a questão do caráter regressivo da pulsão, que como Freud vai dizer que toda pulsão tem um caráter regressivo, ele tem que explicar qual é esse caráter regressivo da pulsão de vida e ele se enrola ali no princípio do prazer, ele fica tentando encontrar uma hipótese não encontra apoio na biologia, mas mantém essa hipótese ali, depois chega no esboço de psicanálise, ele vai recusar esse caráter regressivo da pulsão de vida, isso é uma outra coisa que coloca problemas à defesa do segundo dualismo pulsional. Então, e por fim, por fim não, mas mais um problema que se coloca quando Freud associa a pulsão de morte à agressividade. Então, quando a pulsão de morte, quando a gente pensa nela do ponto de vista desse caráter regressivo, de inércia, de descarga máxima da estimulação, isso parece muito coerente, compatível com toda a teoria, com os princípios defendidos desde o início. Quando a gente pensa na relação entre pulsão de morte e agressividade e impulso destrutivo, a relação disso com esse caráter de inércia, com esse caráter regressivo da pulsão de morte não fica clara e parece que tem ali uma junção um pouco artificial. O Luiz Cláudio Figueiredo, naquele texto dele sobre o Freud e o Ferencz, ele comenta, parece que o Freud está, no além do princípio do prazer, jogando dois jogos com as mesmas cartas, porque por um lado tem essa pulsão de morte como inércia, por outro lado tem a pulsão de morte como impulso de destruição, como agressividade, e as duas coisas não fecham, não se encaixam muito bem. Então, o segundo dualismo pulsional apresenta uma série de impasses e eu acho que em grande parte esses problemas se devem ao fato de que justamente Freud colocou na base de toda a teoria essa hipótese de que a tendência primária é a descarga máxima da excitação, é a inércia. Eu acho que para defender o segundo dualismo pulsional de forma coerente, ele teria que abrir mão desse princípio básico e alguma coisa que não teria como ele fazer porque seria reconstruir a teoria inteira praticamente. A outra alternativa seria abrir mão de um dualismo e defender um monismo que é para onde parece que o pensamento dele é levado, mas ele não admite isso de forma alguma. O Otto Kerenberg aceita, ele considera que a ideia de pulsão de morte é necessária. Eu estou usando como base principalmente um texto dele de 2011 chamado Pulsão de Morte Uma Perspectiva Clínica. Nesse texto ele sintetiza algumas das ideias dele, mas essas são ideias que já estavam sendo desenvolvidas há bastante tempo. Nesse texto ele afirma nenhuma sociedade está livre da história de massacres sem sentido massivos de inimigos reais ou imaginados. A relativa onipresença desse fenômeno ao longo da história da civilização não pode ser ignorada. A questão da existência da pulsão de morte como parte do cerne da psicologia humana é infelizmente prática e não meramente um problema teórico. O Otto vai falar que a questão da pulsão de morte é um problema prático e não meramente teórico. Ele comenta que o Freud sempre manifestou a esperança de que o desenvolvimento do conhecimento biológico viesse a lançar a luz sobre as pulsões. Em diversos textos o Freud vai dizer que é o desenvolvimento da biologia que iria esclarecer o conceito de pulsão. e o Otto Kemberg aponta que a biologia já possui vários dados, já evoluiu até um ponto em que é possível repensar a ideia de pulsão freudiana. E ele argumenta que uma das primeiras coisas que precisam ser repensadas é a maneira como o Freud concebeu a pulsão e o afeto, a relação entre pulsão e afeto. Então, para o Freud as pulsões se manifestam como afeto ou como representação, ele desenvolve isso principalmente nos artigos metapsicológicos de 1915. O Otto Kemberg vai dizer que já se sabe que já existe está mais ou menos estabelecido que os afetos são os sistemas motivacionais primários. Existem afetos positivos, que são os afetos que nos movem em direção a determinados objetos, afetos negativos que nos afastam, e ele vai dizer que, ele vai sustentar que as pulsões emergem a partir desses afetos como sistemas motivacionais primários. A libido emerge a partir dos afetos positivos e a agressividade emerge a partir dos afetos positivos, a agressividade a partir dos afetos negativos. Então, libido e agressão emergem a partir desses afetos primários, de forma que o afeto se expressa como pulsão e não o inverso como Freud tinha sustentado. Então, ele vai dizer que as duas pulsões básicas são a libido e a agressividade, né? Essas duas coisas podem entrar em conflito e a partir disso é possível explicar o conflito que está presente nas neuroses, o conflito ambivalência normal do ser humano, né? Só que essa agressividade que está envolvida, que emerge a partir dos afetos negativos e que, portanto, está biologicamente ancorada, é uma agressividade adaptativa, é uma agressividade, é a agressividade que está presente na defesa do território, que está presente na defesa das fontes de nutrição, é a agressividade que está envolvida na posse da fêmea pelo macho, é uma agressividade a serviço da sobrevivência. O que o Otto Kandig vai dizer que não é possível sustentar é a ideia de que existe uma tendência autodestrutiva primária, de que existe uma tendência à inércia primária. Então, ele vai dizer que existe libido e agressividade, isso biologicamente ancorado, né? Mas não existe uma autodestrutividade primária, não existe essa inércia, né? Mas daí ele vai dizer, bom, mas o Freud reconheceu uma série de fenômenos, descreveu uma série de fenômenos nos quais a presença de uma tendência autodestrutiva é muito evidente. E ele vai dizer que sim, que de fato os fenômenos que o Freud elencou e outros deixam muito claro a existência de processos mentais nos quais a autodestrutividade, uma tendência autodestrutiva predomina, né? e ele vai argumentar que esse tipo de processo mental, esse tipo de autodestrutividade como sistema motivacional importante, né? Que emerge, ele resulta de um processo de transformação maligna da agressão, resulta de um processo de transformação patológico dessa agressão adaptativa que é biologicamente fundamentada, determinada, né? E ele vai dizer que a ativação excessiva dos afetos negativos, da agressividade, faz com que se cronifique, Faz com que a raiva se torne uma resposta crônica, dando origem ao ódio, ao impulso de destruição do objeto e esse ódio pode acabar, esse impulso de destruição do objeto pode acabar se voltando contra si mesmo, dando origem a um sistema autodestrutivo, predominante, que nunca significa, que nunca tem como objetivo simplesmente a destruição do ego, mas também a destruição dos outros. E ele vai argumentar que eu estou terminando. E ele vai eu estou terminando e ele vai dizer então que peraí, Fernanda, do céu. Desculpa, eu só apareci para isso, avisar para você concluir, pode me tirar, Wayne. Ele vai dizer que essa autodestruição que emerge a partir dessa transformação maligna da agressão, ela, é isso que deve, que merece a designação de pulsão de morte, né? E ele, e daí ele se coloca a questão, mas o que que faz com que ocorra uma estimulação excessiva dos afetos negativos da agressividade? Ele vai dizer nós temos respostas parciais, existem evidências de uma estimulação afetiva negativa intensa, geneticamente determinada, questões relacionadas ao apego, apego inseguro, incapacidade da mãe de conter os afetos negativos da criança, situações familiares altamente imprevisíveis, traumas, enfim, ele aponta uma série de fatores que geram essa estimulação intensa da agressividade que pode culminar nesse processo de transformação maligna que daria origem à autodestruição e, portanto, e é isso que mereceria ser chamado de pulsão de morte. Então, ele apresenta três conclusões sobre a pulsão de morte que é, primeiro, se a pulsão de morte é uma designação para a motivação inconsciente dominante em direção à autodestruição em casos severos de psicopatologia, esse conceito é indubitavelmente justificado. Primeira conclusão. Segunda, a agressão autodestrutiva severa não é, contudo, uma tendência primária, mas um sistema motivacional organizado particularmente grave que não é simplesmente secundário ao trauma, embora possa ser estimulado por experiências traumáticas. E terceiro, as funções inconscientes autodestrutivas não visam simplesmente destruir o eu, mas essencialmente destruir igualmente os outros significativos. Então, ele vai dizer o que se vê na motivação autodestrutiva não é nirvana, não é simplesmente nirvana, mas a destruição ativa das relações libidinais com outros significativos. Então, Otto Kedberg vai justamente retirar da base do funcionamento mental a hipótese dessa tendência ao nirvana, vai tirar a ideia de uma tendência autodestrutiva inata e vai manter então a hipótese e conseguir sustentar de uma forma que eu acho até que coerente a hipótese de que libido e agressão são as pulsões básicas, então haveria na base do psiquismo uma oposição entre libido e agressão, mas não entre libido e pulsão de morte. Então, eu acho que ele formou uma teoria que consegue sustentar de certa forma esse posicionamento de uma forma coerente porque ele retira esse problema que é essa tendência à inércia que é fundamental na teoria freudiana e que é um dos fatores que mais complica a defesa do segundo dualismo funcional. O Otto Kemp tem uma teoria bem elaborada sobre o psiquismo e tal, eu apresentei de uma forma muito esquemática, mas era isso, desculpa por ter passado o tempo. Imagina, obrigada, Fátima, desculpa de entrar, sim, viu, é porque você não via que eu não sei como é que eu aviso que o tempo está terminando. Você vai sair, eu não vou poder fazer a pergunta que eu quero fazer, né, tenta ficar aí, vai, Fátima, para a discussão. Eu peço desculpa, mas é um compromisso que eu tinha marcado desde o começo do ano. Tá, então eu vou te enviar. Se alguém quiser me mandar alguma questão por e-mail, pode mandar que eu respondo. Tá bom, eu tenho, eu vou te enviar. Tá bom, muito obrigada. E eu, eu nem, acho que me emocionei ali falando da Fátima e da Ana Carolina e não comentei, né, que o Eduardo e a Fátima participaram ultimamente do Comentários do Além do Princípio do Prazer, né, a Fátima tem um monte de textos, produções em metapsicologia e participou aí desse livro falando sobre Spielheim, o Eduardo sobre Schopenhauer, importante essa produção na filosofia da psicanálise. Bom, vou pedir então agora para a Aline começar. Por favor, Aline, o título do texto dela é Pulsão ou Instinto de Morte? Sobre a leitura de Lesiana do Além do Princípio do Prazer. Boa noite, me ouvem bem? Bom, começo agradecendo, né, aos meus caríssimos colegas desse IGT pelo trabalho primoroso que tem sido feito nessa área de conhecimento do Brasil, né, sempre produções e pesquisas instigantes de altíssimo nível. Agradecer também pela organização caprichosa desse evento, nesse momento, né, de tantas lutas e tantos lutos e esse evento que tem cumprido, né, o propósito de homenagear nosso querido Monzani, mostrando como ele permanece vivo e muito fértil em nossos pensamentos, né, tendo deixado aí várias sementes fecundas que ainda vão render muitos frutos. E agradecer aos colegas, né, pela honra de estar caminhando junto com muitos de vocês já, mais de uma década, de partilhar não só de trocas intelectuais extremamente ricas, mas também de laços de cuidado, de carinho e de amizade generosa. Bom, eu não poderia estar melhor situada, né, do que nessa mesa intitulada nos confins do prazer, né, é o nome que Monzani deu a um de seus capítulos desse livro, Freud, o movimento de um pensamento, melhor situada com as minhas companheiras de debate, aí a Fátima e a Carol, né, me lembrei inclusive que em 2013 a gente compartilhou uma mesa também lá na Unifesp e que aquilo rendeu muita produção depois, né, por conta das ressonâncias que tivemos ali entre os trabalhos. E esse capítulo, né, que o Monzani aborda, o impacto do conceito de pulsão de morte na teoria psicanalítica, foi e tem sido um guia extremamente importante nas minhas pesquisas sobre a pulsão de morte, concordo com a Fátima, né, de ser um dos melhores textos já escritos. sobre o além do princípio do prazer e a pulsão de morte é um conceito que me interessa particularmente por ser central na discussão, né, do filósofo Deleuze com a psicanálise. E o texto do Monzani, além de explicitar, né, as contradições, as confusões, os embaraços, as armadilhas do além do princípio do prazer, ele também faz três pequenas menções a Deleuze bem pontuais, mas que captam exatamente os caminhos para onde Deleuze quer levar Freud, né, quais caminhos são esses? Bom, primeiro levá-lo para uma investigação transcendental, né, na medida em que não se toma o sujeito ou o pódito como ponto de partida, mas que vai problematizar como ele se constitui. Deleuze também quer levar Freud, né, para uma concepção da repetição capaz de romper com as velhas categorias da ontologia clássica, pensando a repetição não como repetição do mesmo, né, mas como um fenômeno sem origem nem finalidade, seria ela própria originária, e terceiro ponto, né, como neste encaminhamento dado à teoria psicanalítica, faria muito mais sentido falar em instinto de morte do que impulsão de morte, já que estaríamos tratando de algo além das esferas do psíquico e do humano propriamente dito. Então, ao mostrar algumas hesitações de Freud e as diversas linhas de interpretação possíveis de Além do Princípio do Prazer, Monzano, ele também nos dá pistas, né, para vermos de que maneira o Deleuze ele vai se aproveitando dessas brechas, dessas fendas, né, tanto para alavancar sua filosofia, mas também para denunciar alguns pontos críticos da teoria psicanalítica, algum deles a Fátima mostrou de forma muito clara na fala dela, né, mas pontos que também tem, acabam tendo algumas implicações práticas, né, então pontos esses que seria preciso ultrapassar se quer fazer da psicanálise uma ferramenta a favor da saúde e saúde aqui compreendida no sentido nittiano do termo, né, de grande saúde. Então, Monzano reconhece que essa leitura de Deleuze, ela é brilhante, bastante promissora, sedutora, né, inclusive, mas que talvez queira, se queira ver em Freud, né, algo mais do que foi realmente pensado por ele. E, nesse espírito, né, de fazer filosofia para Deleuze, acredito que também para Monzano, e a gente entende que fazer filosofia não é mesmo repetir, né, esclarecer ou revelar as verdades de determinado autor, mas saber extrair, né, as potencialidades de um pensamento e delas se alimentar a fim de resolver problemas que são nossos, que são atuais e que são bastante concretos. A estratégia filosófica de Deleuze sempre foi a de fazer determinado autor voltar-se contra si mesmo, e é isso que ele faz com Freud. Então, a questão que atravessa as minhas pesquisas nessa interlocução entre Deleuze e a psicanálise é de pensar se seria possível e vantajoso encaminhar a teoria psicanalítica nessa direção almejada por Deleuze. E, para mim, a resposta é sim, evidentemente, embora como fazer isso ainda seja difícil de alcançar, pois implica em fazer a psicanálise e passar por transformações profundas, não só de âmbito teórico, mas também em suas práticas e intervenções e até mesmo em sua transmissão. Então, vou expor como que Deleuze vai operando uma torção no conceito de pulsão de morte, que ele vai preferir chamar de instinto de morte, porque, como eu já mencionei, com Deleuze a gente passa para um domínio além do psíquico, além do humano, propriamente dito, o que não é nenhum absurdo, porque o próprio Freud ao discutir esses princípios que regem a vida e a morte almeja a natureza no seu sentido mais pleno, ou seja, em nenhum momento Freud restringe sua teoria ao humano, ele está sempre incluindo exemplos da biologia como um todo, os protozoários, os animais, os minerais, inclusive. Então, isso ajuda a compreender por que que instinto é preferível à pulsão para Deleuze, que está em jogo aí também uma concepção de natureza que não se dá em oposição ao humano. Então, meu objetivo aqui é apresentar brevemente como que no instinto de morte, nisso que se situa além do princípio de prazer, reside o fundamento mais potente e criativo do inconsciente, segundo a leitura de Deleuze. Então, Deleuze considera que além do princípio do prazer, Freud teria penetrado um problema até então não resolvido pela filosofia, que é o problema de entender como é que o prazer se torna um princípio organizador da vida. Então, o que é que faz com que a gente busque o prazer e evite a dor? Sempre considerado como algo evidente da natureza humana e animal, raramente o princípio foi questionado na história da filosofia. E é essa questão que o Freud se viu obrigado a enfrentar, numa determinada altura de sua obra, quando ele começa a se dar conta de que existiam processos clínicos e psíquicos que aconteciam independentemente do princípio do prazer, fenômenos de compulsão à repetição que conduziam a pessoa para o contrário, na verdade, para um incremento maior ainda de dor e desprazer. Então, quando o Freud investiga esse além do princípio do prazer, ele não está falando exatamente de exceções a este princípio, já que toda compulsão à repetição guarda também a possibilidade de vir a se conciliar com o princípio de prazer, mas de algo que é exterior e heterogêneo ao princípio do prazer e que, inclusive, é sua condição. Então, é nesse sentido que Deleuze vê Freud realizar uma reflexão filosófica e transcendental quando ele se propõe a investigar o problema dos princípios a fim de determinar, então, o que é que submete a vida psíquica ao princípio do prazer explicar como é que o prazer deixa de atuar como princípio em alguns casos. E a explicação que Freud nos dá, que o Muzani ajuda a elucidar, é a partir do modelo do trauma, então, existiriam algumas situações em que o aparelho psíquico é tomado de assalto, de susto, estando este despreparado para lidar com o grande afluxo de excitações expulsionais invasoras e dispersas. Nesse caso, uma atividade defensiva é desencadeada e o princípio de prazer é posto fora de ação. Tal atividade defensiva é chamada de atividade de ligação porque se trata, né, de integrar as excitações com sonhos numa cadeia associativa para que, posteriormente, elas possam ser descarregadas. Então, essa atividade de ligação desempenham um papel fundamental na gênese, na estruturação do aparelho psíquico, sendo condição necessária para que o princípio de prazer possa se instaurar. Essa tarefa, né, de enlaçar a excitação, ela é prioritária, não em oposição ao princípio do prazer, mas operando independentemente dele e sem levá-lo em consideração. Então, o Freud vai se deparando com o trabalho de síntese, né, que opera além do princípio do prazer, apesar de atrabalhar ao seu favor. Isso quer dizer que o princípio do prazer não é finalidade dessa atividade de ligação, mas acaba sendo sua consequência, né, e a esta atividade de ligar, unir, sustentar formas cada vez maiores e complexas, Freud atribui ao trabalho da pulsão de vida. Mas o que interessa mesmo é quando essa atividade falha, e aí aparece a compulsão à repetição, né, ou seja, essa excitação não trabalhada, ela passa a ser repetida através de sonhos ou atos que produzem desprazer. Então, de um lado, a repetição, ela pode ser uma ocasião, né, para se lidar com tais excitações de forma posterior e negativa, e gradativa, mas de outro desprazer que acompanha a repetição traumática, assim como a dor envolvida nessa atividade de ligação, podem desencadear ainda mais processos defensivos, encerrando o aparelho psíquico em um loop, né, então, repete-se de forma estereotipada e compulsiva as mesmas experiências dolorosas, uma espécie de curto-circuito inquebrável e ininterrupto. Então, a partir dessa noção de compulsão e repetição, que Freud chega à pulsão de morte, né, que, opondo-se à pulsão de vida, opera por desligamento, por apagamento e por repetição. Assim como, então, o deslocamento e a condensação, a gente vê que Freud encontra a repetição como um dos modos de ser do psiquismo inconsciente, né, e aí, então, residiria essa natureza conservadora das pulsões, né, que a Fátima falou que é uma coisa difícil de conciliar, né, como uma pulsão de morte, ela pode ser conservadora, ela é conservadora no sentido de que todas as pulsões procuram restabelecer um estado anterior, né, ou seja, retornar a uma ausência de excitação, retornar à morte em última instância. Então, Freud, ele lança, assim, a ideia de que, né, na origem especulativa e mítica de cada organismo, toda a pulsão seria de morte, e que somente o trabalho posterior, uma perturbação neste movimento original, a transformaria em pulsão de vida. Então, o que muda, né, no pensamento freudiano, acerca da teoria das pulsões, é que até então uma pulsão tinha como única finalidade a satisfação, havendo inúmeros caminhos para atingi-la, contanto que ela se articulasse, né, um objeto e se inscrevesse ali nas representações. A partir desse texto, outra linha de interpretação vai emergindo, surge um conceito, e pode surgir um conceito de pulsão independente de representação, é uma pulsão em estado bruto. Então, nas palavras de Monzani, a pulsão seria, nesse momento, um puro pulsar indefinido, sem origem nem finalidade, cuja essência estaria não no repetir algo, mas no simples fenômeno da repetição sem original e sem fim. Então, é nessa direção que Deleuze levará a Freud, mesmo que a sua própria revelia. Em um primeiro momento, Deleuze vai destacar, né, de que maneira o princípio de prazer, ele está atrelado ao funcionamento ativo e defensivo do ego, assim como está atrelado à imposição de um certo modo de temporalidade circular. É o princípio do prazer que institui, né, o que do passado eu devo evitar e quais experiências futuras eu devo reencontrar. Então, nesse sentido, Deleuze dá destaque ao que seria um funcionamento inconsciente fora dessas sínteses ativas mediadas pelo ego. tratariam-se, então, de sínteses passivas, indiferentes ao princípio do prazer e dessa temporalidade cíclica, né, esta que vai definir a repetição como repetição do mesmo. Em sua perspectiva, o funcionamento consciente se daria por meio dessas sínteses transcendentais do tempo, sínteses passivas, que posteriormente no trabalho com o Guattari serão chamadas de fluxos esquizofrênicos ou de máquinas desejantes. Sínteses passivas que operam por repetição diferencial nessa insistência de elementos e objetos que não são nem representações e nem reapresentações, né, mas se presentificam na experiência constantemente renovada. E isso se daria graças ao trabalho de desligamento do instinto de morte. Então, Deleuze tenta abordar, né, uma das camadas de nossa experiência que ele chama de presente puro, onde as sínteses entre as coisas se estabeleceriam sem a ação de um passado, sem uma origem nem finalidades pré-determinadas e sem expectativas futuras, né. Por isso que ele vai chamar esse domínio de sínteses de transcendental, né, porque, embora seja a condição necessária da experiência, a gente sabe que qualquer organismo que funcionasse inteiramente de acordo com esse princípio, né, esse princípio de livre, total fluxo de energia desligada, sem inibição, sem processos ativos e reativos, não sobreviveria, seria inviável. Nas palavras de Monzani, destacar que os sonhos, né, o atestado mais próximo que podemos ter desse funcionamento, abre aspas, essas propriedades espantosas de deslocamentos múltiplos, condensações maciças, a mostrar que algo circula incessantemente, mais ou menos livremente, numa espécie de trotuar desenfreado, né, fecha aspas. Mas, é justamente, né, nesse funcionamento primário do inconsciente, atravessado pelo instinto de morte, indiferente ao princípio do prazer, que Deleuze vai situar a potencialidade criativa do inconsciente. Então, a gente vê que Deleuze diverge bastante dos rumos que o conceito de pulsão de morte vai tomando na teoria psicanalítica, né. Para Freud, a pulsão de morte, ela está relacionada a um processo de fixidez, né, de fixação, de mutabilidade dos processos psíquicos. Nesse contexto clínico da compulsão, repetição, do trauma, a pulsão de morte é a responsável pela incapacidade de criar e de se transformar a partir de novas experiências, né, assim como ela é responsável por tudo aquilo que consideramos ruim e indesejável. Então, apesar de Freud ressaltar que as as moções pulsionais não são em si nem boas e nem más, a pulsão de morte, ela vai sendo revestida cada vez mais de um caráter moral e essencialmente negativo, né, um má, ruim, nefasta, a ponto da segunda dualidade pulsional às vezes parecer-se resumir a uma luta entre o bem e o mal. O próprio Freud alimenta essa moralização das pulsões quando, por exemplo, ali no mal-estar na cultura, né, ele finaliza o texto daquela maneira trágica e épica, né, dizendo que os destinos da humanidade estão nas mãos do poder da cultura em sua luta contra as pulsões de agressão e de autodestruição, né, em que se espera que o eterno Eros se esforce para se afirmar na luta contra seu adversário mortal. Então, essa leitura de Deleuze, ela me parece bastante interessante, né, ao trazer essa perspectiva do instinto de morte enquanto princípio transcendental e positivo, né, porque ela também permite pensar os fenômenos não como resultados de um conflito entre forças do mal, forças do bem, em que pesa o trabalho da cultura em reprimir a natureza perversa e egoísta do ser humano, né, mas pensar os fenômenos como resultado de agenciamentos maquínicos, não tanto de base conflitiva, né, mas como instauração de campos problemáticos, um jogo de forças em que pulsão de morte, pulsão de vida e repressão cria uma máquina, cria uma montagem que comporte em si potências, impotências, fluxos de conservação e de revolução, compondo circuitos que se retroalimentam. Então, nesse sentido, Deleuze vai criticar a psicanálise, né, por ainda sustentar uma concepção muito simplista da morte, apenas como um acontecimento empírico e objetivo, né, a psicanálise vai entender a morte apenas como retorno ao inanimado, ou seja, a morte reduzida ao modelo de uma matéria indiferenciada, da qual não haveria protótipo para o inconsciente. Então, com isso, a psicanálise deixaria de reconhecer a morte enquanto vivência subjetiva. Então, enquanto Freud se recusa a adotar a morte de qualquer representação no inconsciente, embora ele tenha feito isso no caso do nascimento e da castração, Deleuze, ele quer fazer da morte um protótipo para designar as forças de criação no inconsciente, que necessariamente envolve uma experiência de morte subjetiva, né, então, para Deleuze, a morte não se refere ao desaparecimento da pessoa, mas, aí abro aspas, o estado das diferenças livres quando elas já não estão submetidas à forma que lidavam com o eu, quando elas se desenvolvem numa figura que exclui minha própria coerência da mesma maneira que a de uma identidade qualquer. Fecha aspas? Então, em Deleuze, a morte aparece como uma potência interna, né, que libera os elementos individuantes da forma do eu que os aprisiona. Então, Deleuze vai compreender que os processos de desubjetivação e despersonalização promovidos pelas forças de desligamento do instinto de morte são um trabalho a favor da vida. Então, se por um lado existem forças de autoconservação e de coesão em todo organismo, relacionado aí à própria instância psíquica do eu e seus sistemas de defesas, de outro, a criação exige contrariar essa tendência, não para retornar, ao inorganizado ou ao inorgânico, mas para possibilitar a emergência do novo em organizações mais fluídas. Nessa perspectiva, a compulsão à repetição, tomada em um sentido mais clínico e sintomático, ela não remete diretamente à ação da pulsão de morte, mas como ela vai sendo capturada, a captura erótica dessa pulsão em territórios sadomasoquistas, nada desvitalizados, pelo contrário, bem vivos e fortes. Sendo assim, existem informações reais ou ideais, concretas ou psíquicas que realmente precisam morrer se sequer continuar vivendo. Para funcionar, a vida precisa de algo não orgânico, precisa de qualquer coisa que produza desligamento e desconexão. Na perspectiva de Deleuze, aí, então, se trataria do próprio desejo que, enterrado, não podendo fluir livremente, destrói o que impede de circular. Bom, o que eu acho também curioso é que é como essa leitura deleuziana acaba se aproximando bastante da primeira aparição deste conceito de pulsão de morte, que se deu com Sabine Spielheim em 1912, antes de Freud publicar o Além do Princípio do Prazer. Então, Spielheim, nesse texto, A Destruição como Origem do Devir, vai também defender que a possibilidade de criação reside justamente nesses processos de dissolução do eu, devido à pressão de uma força impessoal e coletiva. Aí, ela entende coletivo num sentido mais Jungian, mais independente disso, como uma força que transcende o campo das experiências individuais. Então, para Spielheim também, a pulsão de morte está atrelada a uma força de transformação que exige uma dissolução do ego para que este possa ressurgir, abre aspas aqui, em uma nova forma talvez mais bela. Fecha aspas. Então, assim, neste espaço curto de tempo, eu estou terminando aqui. É, você conta que eu apareço é horrível. É, eu só estou encerrando, vou concluir só. Porque, assim, o espaço curto... Eu queria aparecer pequenininha, né? Parece uma aparição. Uma aparição. Uma aparição. Uma aparição bem-vinda. Eu já vou concluir. É, o espaço é curto, né? Não dá para a gente entrar nas implicações clínicas e existenciais dessa concepção positiva do instinto de morte, mas soa um pouco como um convite, né? Que Deleuze vai trazendo para a gente se arriscar, né? Para correr certos riscos e perigos, não de maneira desmedida, descabida, né? Mas correr riscos e perigos nesses enfrentamentos cotidianos, né? Nesses enfrentamentos mínimos e marginais que a gente tem que fazer diariamente contra as formas opressoras e pré-estabelecidas de existência. Então, sou aí como um convite, né? Para uma lenta e cautelosa experimentação de transpor os limites, os limites, né? De se deixar atravessar e desconstruir, né? Isso que ele chama de despersonalizar. Bom, muito obrigada para colegas e ouvintes que aqui estão. Obrigada, Aline. Desculpa a interrupção. Bom, tem questões, mas fica agora, vamos ouvir a Carol, né? A Ana Carolina. Eu falei ali da questão afetiva, não apresentei a Carol. Vou falar um pouco da sua, né? Rapidamente, formação, filósofa, mestre, doutora pela USP, também mestrado e doutorado na filosofia, fez pós-doutorado na Universidade de Gutenberg, na Alemanha, e trabalhando bastante, né? Com Schopenhauer e essa, esse diálogo Schopenhauer e Freud. É isso, complemente se faltar alguma coisa. Obrigada. Imagina, acho que está ótimo, Fernanda. Gostaria de cumprimentá-la. Fernanda, agradecer pela apresentação, dar boa noite aos nossos telespectadores que estão no YouTube, cumprimentar os meus colegas de mesa e felicitar-los pelas conferências que foram feitas. acredito que, possivelmente, o que eu vou apresentar aqui terá pontos de contato com o que já foi anteriormente apresentado. Gostaria de iniciar a minha fala em homenagem ao professor Monzani, expressando o quão importante foram e são ainda os seus textos e os diálogos que travamos sobre o pensamento de Freud. Tanto para o período da minha formação acadêmica, quanto para o da minha atividade na Universidade Federal de São Carlos, onde tive a oportunidade, a feliz oportunidade de trabalhar junto com ele e onde coordenamos um grupo de pesquisa em filosofia da psicanálise. além disso, pelo fato de termos sido amigos. Sua perda então é objeto de muita tristeza. Seus textos que foram revisitados por mim diversas vezes me indicaram desde os primeiros momentos de meus estudos a possibilidade de me voltar para a obra de Freud com o mesmo rigor conceitual com que é possível trabalhar qualquer outro autor clássico da história da filosofia. E me apontaram a via metodológica para isso. Faço referência aqui aos segundo e terceiro tipos de abordagem da psicanálise expostos tão claramente em o que é filosofia da psicanálise a saber o da leitura interna ao próprio texto para a determinação do encadeamento dessas teses postulados consequências e a partir disso o daquilo que ele qualifica como o mais interessante ele diz pelo menos para ele e eu posso dizer também para mim pois segundo o que ele nos diz nos faz repensar os nossos pressupostos mais enraizados que é que seria então o da determinação da especificidade do modo de produção discursiva e dos critérios próprios específicos de validação da psicanálise este trabalho minucioso de análise das ideias de Freud só seria possível pelo retorno constante aos textos do autor e pela interrogação da economia interna a eles trabalho de leitura de Ramonzani na introdução ao seu livro Freud o movimento de um pensamento que a Aline nos mostrou aí há pouco que reconstrói eu cito o movimento de seu pensamento que procuraria explicitar as articulações que comandam a estrutura da obra que guiam o movimento de pensamento da obra de Freud fim da citação esse posicionamento lhe permite não apenas por sob suspeita termos tão usualmente encontrados nos intérpretes de Freud como evolução e desenvolvimento teóricos evitando que se caia em impasses como o da ruptura total com as ideias anteriormente expostas por Freud ou como o de uma sustentação monolítica de blocos de ideias mas não só isso evita-se também compartilhar de modo irrefletido soluções encontradas por intérpretes clássicos a investigação interna a análise da construção conceitual lhe permite desmascarar o uso de certos rótulos ruptura continuidade mudança o que são esses nomes se não palavras vazias quando não se determina os seus conteúdos permite também colocar o cerne desculpem deslocar o cerne da questão eu cito Monzani talvez e é essa hipótese que nos servirá de guia no decorrer deste trabalho o que ocorre na obra de Freud seja algo mais sutil e mais complexo isso nos levará possivelmente a questionar essa alternativa monolitismo ruptura pelo menos nos termos em que ela nos é frequentemente apresentada é possível de fato que o estatuto do discurso freudiano seja regido pelos princípios que estão aquém ou além dessa dicotomia fim da citação permite além disso compreender o limite de seu próprio projeto ele não se constitui aos moldes de um saber fechado e sem lacunas como aquele criticado por Freud na conferência sobre a visão de mundo pois sabe-se fruto de escolhas relevantes porém que não esgotam os temas sobre os quais se debruça dentro deste pequeno quadro que eu tracei digamos de um sustentáculo para o meu trabalho em filosofia da psicanálise eu posso dizer que se encontra o exame de além do princípio do prazer e que eu gostaria nesta exposição de apresentar um pouco a maneira como eu digeri o trabalho do Monzani e como eu devolvo bem posso dizer que Monzani discute o sentido do conceito de pulsão de morte no interior da obra além do princípio do prazer e investiga se de fato Freud teria introduzido um ponto de virada em seu pensamento qualquer leitor minimamente versado na obra do Monzani sabe que ele não optará nem pelo polo da ruptura por um Freud digamos assim que abandona tudo o que fez até então para repensar sua teoria a partir de novos pressupostos nem pelo da continuidade ininterrupta que apenas repetiria a mesma coisa mas de formas diferentes mas pelo movimento pendular que enfatiza um ponto de vista da questão e depois outro e ao mesmo tempo espiralado que dá ao movimento uma riqueza de relevo pois retoma pontos esquecidos entre aspas a partir de novas interações conceituais tal como eu entendo o movimento pendular espiralado exposto por Monzani não desconsidera apesar de não estar dito explicitamente um caráter plástico das ideias de Freud o que quero dizer com isso é que a rearticulação conceitual e reorganização de dados clínicos não podem estar dissociados de um trabalho permanente de composição uso o termo de Freud de inúmeros fatores presentes e temporariamente abandonados que são colocados em conjunto medidos uns em relação aos outros e deste confronto interno entre as próprias ideias ser possível então delinear os contornos da verdade Wahrheit de sua proposição chamo a atenção para os termos Dichtung e Wahrheit não por acaso é do compor inventar poetizar Dichtung que chegamos à verdade do que é criado Wahrheit há uma passagem do poeta Schiller citado por Freud em A Interpretação dos Sonhos que me parece exemplar para essa compreensão eu gostaria de citá-lo se vocês me permitem Freud diz repete as palavras do Schiller não parece bom e é ainda prejudicial para a obra criadora da alma que o entendimento examine com demasiado rigor as ideias que lhe afloram e o faça nas portas mesmas por assim dizer se se considera uma ideia isoladamente pode parecer muito insignificante e ousada mas talvez em certa união com outras que acaso pareçam também desdenháveis pode entregar-nos a um elo seguro se a retemos por tempo bastante para contemplá-la em sua união com outras ideias em uma mente criadora me parece o entendimento retirou sua guarda das portas assim as ideias se precipitam por elas pele-mele e então só então pode aquele dominar com a vista o grande acúmulo e modelá-lo fim da citação ora se tomarmos a liberdade aqui de estender esse exercício criador por mais de quatro décadas de trabalho psicanalítico não poderíamos dizer que Freud toma ideias que isoladamente poderiam ser consideradas extravagantes disparatadas e a uni-las a outras apresentá-las em sua exata medida é o que me parece fazer Freud em sua obra e com especial maestria em Além do Princípio do Prazer esta opinião que me parece ter sido que não parece de maneira nenhuma ter sido desconsiderada por Monzani estaria presente nos confins do prazer depois de examinar os intérpretes acerca do problema da ruptura ou continuidade monolítica no que diz respeito a pulsão de morte expõe na quarta parte deste capítulo nos confins do prazer os dados do problema neurose traumática e seus sonhos brincar infantil repetição na transferência analítica na vida normal e nas neuroses de destino as ideias parecem então se precipitar desordenadamente no texto que uma coisa teria a ver com a outra como dominá-las e modelá-las em uma unidade conceitual escreve Monzani eu cito nenhum dos fenômenos tomado isoladamente permite que se extraia a conclusão de que haveria um além do princípio do prazer no entanto no final do capítulo 3 Freud reúne forças para concluir que de fato parece existir na mente uma compulsão à repetição e que esta não parece estar subordinada ao domínio do princípio de prazer é uma conclusão estranha enigmática já que não se percebe bem o que dá direito a Freud para efetuar esse passo fim da citação estranha enigmática mas não rara Monzani continua eu volto a suas palavras o recuo utilizado por Freud em Além do princípio do prazer não é incomum em sua obra na introdução ao narcisismo por exemplo só depois de considerá-la sob vários ângulos Freud se sente justificado para colocar a noção considera toda uma série pacientes neuróticos sobretudo homossexuais parafrênicos certas características da psicologia infantil do normal certas crenças dos povos primitivos e só então passa a sustentar o conceito de narcisismo em outros termos a estratégia de Freud parece ser a de que o argumento singular por si só nada prova só adquirindo valor quando se insere numa série é a série enquanto tal que tem valor comprobatório em si mesmas as neuroses traumáticas e suas consequências nada provam nem as brincadeiras e os jogos infantis nem essas estranhas características do neurótico que no processo de análise insistem no lugar de rememorar repetir situações nem as pessoas acometidas pela neurose de destino se consideradas isoladamente provam coisa alguma nenhum desses fatos tomados isoladamente leva a ponto algum mas a relação ou melhor o arranjo não deixa de ser ilustrativo fim da citação ora o argumento de Monzani é o de que a força expositiva de Freud não está nos elementos pontuais isolados díspares mas na costura que dá unidade a eles ou ainda para usarmos sua expressão eu cito em um resíduo inexplicável que persiste nessa série fim da citação não se trata de uma somatória mecânica das partes mas de uma unidade que excede os fragmentos isolados que deve ser alcançada no por com ou melhor no com por e como identificar o fio da costura o resíduo que de alguma maneira nos percorre todo aquele conjunto destacamos o par aqui funcional disfuncional que não deve ser tomado naturalmente como absoluto mas também aqui como fruto de uma escolha esse problema é colocado por Freud desse par funcional disfuncional colocado pelo próprio Freud no início do texto de 1920 eu cito Freud se o trabalho do aparelho psíquico se dirige para manter baixa quantidade de excitação tudo o que tem a propriedade de aumentá-la será percebido como disfuncional fim da citação nesse momento preliminar da exposição estamos no quinto parágrafo do texto disfuncional é entendido como desprazeroso e funcional como prazeroso mais adiante eu cito para que os sonhos dos neuróticos dos neuróticos traumáticos não nos façam duvidar da tendência realizadora de desejos do sonho resta-nos a saída de que nesse estado a função do sonho também é abalada ou desviada de seus propósitos ainda mais à frente no final do capítulo 3 ele diz porém se houver na psique uma tal compulsão a repetição então gostaríamos de saber algo sobre ela a qual função corresponde o termo é sempre funcção em alemão já que a qual função corresponde já que nós estaríamos mais na relação prazer desprazer em que condições pode evidenciar-se e que relação tem com o princípio de prazer ao qual até agora afinal confiamos o domínio sobre o curso dos processos de excitação da vida mental fim da citação tal como me parece Monzani identifica bem essa questão e atrás para primeiro plano na série neurose traumática e seus sonhos brincar infantil e repetição na transferência analítica na vida normal e nas neuroses de destino o problema energético é aqui recolocado lançando-se luz sobre a partir de um novo olhar para o par funcional desfuncional não mais aquele da urgência da descarga energética do colocar digamos assim para fora do órgão anímico um acúmulo de excitação mas o da contenção do avanço da excitação livremente móvel no interior desse órgão avanço que é traumático que rompe o escudo protetor cuja eu cito Monzani cuja violação mostra o quanto esses dispositivos montados o da para excitação possuem possuem um limiar a partir do qual passam a ser não funcionais fim da citação limiar que é relativo que depende de um equilíbrio ou desequilíbrio da relação entre intensidade de excitação e capacidade de defesa contra a excitação um pouco mais adiante ele escreve eu cito além de um certo ponto não há defesa possível nem material o escudo protetor nem funcional mobilização de catexias e o organismo no caso aqui anímico naufraga fim da citação para evitar o naufrágio da vida psíquica supõe-se diz ele uma colocação entre parênteses do domínio do princípio de prazer primeiro o vínculo dessas quantidades invasoras e depois o trabalho de desvencilhar-se delas fim da citação podemos dizer então que a ligação dessas excitações hiperintensas a bindum prepara o psiquismo para o princípio de prazer por trás de uma função que se acreditava primária delineia-se outra para Monzani estou concluindo aqui Fernanda falta um pouquinho estou quase no finzinho para Monzani notamos que há portanto para Freud uma função originária de ligação que é operada através de uma unificação no tempo e que a condição de possibilidade de evitação da dor e busca do prazer assim como é condição da constituição do aparelho mental e por conseguinte da ligação das representações pois só o fator econômico em ação pode explicar este trabalho da qual o cógito será o último resultado há uma função um processo unificador talvez não fosse exagero dizer sintetizador através do qual brota o sujeito e o cógito fim da citação ligação vinculação dominação da energia livre eis o princípio digamos assim originário do psiquismo possivelmente dirá Monzani transcendental retomando Deleuze mas não sem reservas pois bem falávamos há pouco de pares conceituais se para o prazer temos sua contraparte disfuncional ou desprazer qual seria então o par disfuncional da ligação a resposta é clara não estaria na Bindu mas diz Monzani em sua falha isto é quando essa operação fracassa em seus propósitos pois é nesse vazio da Bindu nesta fresta que aparece a compulsão a repetição fim da citação é naquilo que escapa a função original que se abre a possibilidade de pensar um fazer psíquico independente do princípio de prazer um verdadeiro além do princípio deste princípio e daí caminhamos então para o caráter mais pulsional da pulsão e para as pulsões de vida e de morte não cabe aqui retomar esse percurso para concluir gostaria apenas de voltar finalmente àquela questão da composição dos elementos em uma série que aponta para a unidade conceitual a repetição transferencial por exemplo não é um fator novo na teoria psicanalítica assim como o brincar infantil e o trauma a novidade está em colocá-los juntos isso permite a Freud ultrapassar os pontos particulares e a partir daí formar o seu olhar para usar os termos da história do movimento psicanalítico formar no seu olhar a visão da natureza universal desses inesperados fenômenos visão que recompõe as pulsões agora diante do problema da vida e da morte isso não seria possível tal como me parece sem a plasticidade dos elementos combinados fruto de especulação às vezes extremada dirá Freud no início do capítulo 4 de Além do Princípio do Prazer mas que aponta para algo que extrapola a mera junção mecânica dos fenômenos da experiência e que chega por uma outra via que não a do poeta a descrição de personagens míticas como Eros e Tânatos Novidade metodológica certamente não Freud acompanhando Schiller já havia apresentado a fome e o amor como duas grandes potências que estão em disputa no interior de cada indivíduo míticas porém não menos verdadeiras verdade que está num ponto virtual do conjunto que se furta a visão direta e que nunca estamos seguros de ver nitidamente ou ainda verdade que está para tomarmos de empréstimo a expressão do Monzani em um resíduo inexplicável que persiste nessa série muito obrigada Obrigada Carol belíssimas exposições muito obrigada a todos os participantes dessa mesa até emociona né esse essa esse essa estética do texto do Freud né essa forma de construir os conceitos só estamos ah o Eduardo está aí a Fátima foi embora né a gente tem questões para a Aline que acho que vamos colocar aqui os as pessoas também já passamos a hora tudo bem para vocês ficarem mais um pouco tá podia pôr o Enes as questões para a Aline né para a Aline né o transcendental de Deleuze é uma é em relação é em relação a ideia de corpo sem órgãos como uma realidade profunda obrigada pela pergunta Gabriel é sem dúvida né esse conceito de instinto de morte com o princípio transcendental que Deleuze vai desenvolvendo né ali é antes do encontro com Guattari diferença repetição apresentação Sacchar-Mazoc lógica do sentido vai depois compor a noção de corpo sem órgãos com Guattari né então a gente pode percorrer nas suas obras a feitura né desse conceito que vai ser também inspirado aí em Arthur né para pensar esse Arthur um esquizofrênico né que dá pistas para a gente do que seria esse funcionamento esquizofrênico num sentido mais potente mais criativo e não meramente patológico né então essa é uma boa é uma pista correta Gabriel tem várias anteriores questões para a Lini a Lini foi super questionada aqui acho que eu não acho que é o Deleuze né é eu falei tem essa potência né os seus textos as suas apresentações também é culpa do Deleuze vou responder brevemente mas né Cici a gente pode continuar esse bate-papo por e-mail depois mas Leonardo obrigada pela pergunta sim essa veia nitiana está totalmente presente acho que é muito mais interessante né colocar nessa perspectiva de forças ativas e reativas do que necessariamente nesse sentido moralista que as pulsões acabam recebendo né pulsão de vida é boa pulsão de morte é má né então eu acho interessante quando a gente coloca isso em termos seja mais nitiano ativo reativo né ou deleziano né que vai falar reacionário revolucionário né que não liga imediatamente a vida o que é bom né existem formas de vida muito fortes e também muito nefastas né então desmoraliza um pouco né mas é interessante posso me meter aqui que a pulsão de vida né é descartada se essa questão da vida não estaria relacionada à pulsão de vida também né faço até pergunta pra você e pro Eduardo pra Carol também mas como ali a pulsão de vida ela ganha um estatuto enorme ali né que não sei me dá a impressão que tá relacionada um pouco com Nietzsche né mas o deleziano vai pegar essa criação essa potencialidade pela pulsão de morte não sei como é que vocês veem isso tá um barulho né deixa eu esqueci meu fone de ouvido quer falar Eduardo quer começar não isso não interessa e depois tem mais questões então gente desculpa será que é melhor ver as questões das pessoas e depois a gente volta a isso pode claro mas deixa eu só explicar eu tava com um zumbido nesse ouvido daí eu tirei o fone por isso que daí eu acho que pegou um pouco do ruído do ambiente você não ouviu ah tá tá não não é porque daí eu tirei o fone eu acho que o ruído do ambiente invadiu um pouco tá vamos então colocar a questão da Monique e depois a gente retoma isso mas Deleuze é Deleuze opera com a noção de sublimação freudiana Aline já que nela está incluída a necessidade do desligamento ruptura para a criação deixa eu só falar o que vem depois uma pessoa fala não Monique não ele não 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 defende esse conceito e daí a Monique fala bom vamos ouvir a Aline ó de forma muito breve tem uma discussão que Deleuze começa em diferença repetição e lógica do sentido com sublimação né essa atrelar o instinto de morte com o ego dessexualizado é uma armação conceitual ali que embora eu tenha me dedicado eu não consegui entender muito bem mas depois com Guattari sublimação é um conceito totalmente desnecessário né porque o que eles fazem questão de dizer é que o desejo o erótico a pulsão sexual ela investe imediatamente o campo social né ela não precisa passar por mediação ou ser sublimada para criar aí acho que até retomando a pergunta da Fernanda né Fernanda a pulsão de vida está aí também né é pensar em composições né como é que vai se compondo vida e morte né é se me permite fazer uma pergunta Aline a esse respeito exatamente do que você colocou Fernanda se você me permitir seria no sentido de recuperar a ideia então de que a pulsão ela é digamos assim um fragmento de atividade que ela não necessitaria de mediações para se expor digamos assim seria isso que ela poderia se expor quer dizer que ela necessariamente se exporia se daria né fenomenalmente como de maneira direta seria isso perfeito Carol né tanto que eles vão né criticar eles vão dizer que existe um idealismo na psicanálise né com essa história de uma pulsão que precisa chegar numa representação então nessa tentativa de pensar uma psicanálise mais materialista né a pulsão ela é pensada como uma materialização uma concretização ali nesses arranjos nessas composições que são existenciais né sejam eles psíquicos ou sejam eles concretos como as instituições é a pulsão investida imediatamente ali né obrigada ótimo esclarecimento Carol vou fazer um comentário geral assim né é que o essencial da sublimação né na verdade a gente não precisa se ater ao termo né a palavra mas ao que essencialmente significa isso né significa a possibilidade de satisfação através de formas que em si mesmas não representem não representem o levantamento de resistências contra elas né é por isso que as formas artísticas são privilegiadas nesse sentido né enquanto a possibilidade de de criação não de obras separadas da experiência mas a recriação da própria experiência através das obras e aí através disso né a possibilidade de um de um tipo de satisfação que encontra é eco né como realização nos nos mais diferentes domínios né da experiência então é por isso que por exemplo pensando em termos mitianos né o poeta é colocado na origem né das culturas é colocado como aquele que é através da sua obra propõe né a própria cultura propõe e realiza através da obra também porque a obra em si é como a Aline falou um fenômeno concreto né então aquilo se coloca como uma potência na origem da própria cultura né é um elemento então que ao mesmo tempo que não oferece ao qual não se oferece resistência assim né significativo e que tem essa essa possibilidade né de colocar novas referências novos mundos possíveis para neles vivermos tá acho que já estamos né passamos da hora aqui foi maravilhosa a mesa acho que faz jus a potência né do pensamento do Monzani queria vocês querem falar alguma palavra final né acho que podíamos ficar por aqui acho que as questões também já foram respondidas queria só agradecer a Aline a Carol também a Fátima que já não está aqui conosco pelas reflexões eu fiquei muito absorto eu verdadeiramente amo ouvir vocês eu também queria agradecer vocês e dizer que estou com muitas saudades dos nossos eventos presenciais tomara que próximo ano né a gente possa fazer retomar coisas presenciais que acho que ninguém aguenta mais eu estou torcendo e foi foi um prazer enorme poder participar e expor um pouquinho do carinho que eu tenho pelo Monzani enfim fico muito contente de apresentar um pouquinho dessa influência que ele teve sobre o meu trabalho obrigada obrigada a todos gente e continuamos amanhã com as mesas sobre psicanálise e luto de manhã né e depois psicanálise e política é isso né gente e a noite a Maria Lúcia Coatiola amanhã à noite eu falei certo amanhã é política deixa eu só confirmar aqui antes da gente sair não desculpa amanhã história de manhã eu estava falando sexta-feira a razão inconsciente é o quarto capítulo do livro movimento do pensamento do Monzani às duas horas história da psicanálise com o Wayne Caio Padovan né falando um pouco resgatam o Monzani é super bonito nessa história da psicanálise no Brasil e depois é psicanálise política tá e à noite a Catiola continuamos amanhã obrigada gente noite muito legal tchau